Esse tal do dia do Catranco vai acabar com todos os relacionamentos. É isso que eu acho. Ferdinando, gente, eu vou parar o meu live aqui. Me tocou. O que você falou agora? Eu fiquei meio emocionado, assim, cara. Foi bonito o que você falou. Desculpa, mas eu desisto. Como é que é? Esse cara tá me seduzindo, ele é um louco! Você tá louco. Você tá me seduzindo. Pronto, eu sou a favor do Catranco. Eu comprei a ideia de vocês, eu me envolvi com o Catranco, entendeu? E agora os dois lados estão a favor do Catranco, eu me sinto desvalorizado, obsoleto. Eu tô triste, eu vou embora. Não, 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 peraí. Mas e a gente? A gente? Nós dois, nossos planos, nossos filhos. Oi? Eu sou casado. Não existe nada entre nós dois. E me respeitem, seu peruca esquisito. Ó, mas se o dia do Catranco for aprovado, me liga. Tô toda a cagada!